A metriose é um outro problema que temos aí para enfrentar. Muitas vezes pega útero, intestino, ovário. Então, em mulheres, problemas, a gente sempre vai fazer um eixo hormonal também, que seria hipotálamo, hipófise. Vai pensar no ponto local do problema, no caso, útero. E se pegou o intestino, põe o intestino. E assim eu vou avançando, tá, gente? Então, é importante eu lembrar que eu tenho pontos para usar com uma paciente que está com endometriose. Posso ajudá-la a resolver esse problema, tá? E isso é importante. Ovário é onde eu vou ter aí, muitas vezes, a liberação de vários, vários hormônios femininos. Então, eu tenho que colocar ele na minha composição, tá? Independente, né? A mesma coisa hipófise. São pontos hormonais. Útero, glândulas endócrinas, são pontos que fazem parte da minha composição uma paciente com endometriose.